Olá, tudo bem? Eu sou o Ilicio, sou francês, e eu faço vídeos de um minuto para você aprender o francês. Hoje eu respondo ao pedido do Mateus, que queria um vídeo sobre a pronúncia dos números. Uma dica para começar, você precisa focar nas vogais, porque é isso que é o mais difícil de pronunciar. Um se fala um, e como quando você fala um, dois se fala dois. Então aqui é o som de D, mais o som de E, aquele E fechado que já vimos no vídeo sobre os E, no caso. O três se fala trois. Trois é a junção do T, do R, do O e do som de A também. Tem I, mas em francês, O e I junto faz O, A. E o S não se pronuncia como muitas letras em francês. Quatro se fala quatre. Aqui tem o som de K, não Q, U, alguma coisa, não. K, K, A, D, R, quatre. Cinco se fala sangue. S, um, K, sangue. Seis se fala sis. S, I, S, sis. Sete se fala sete. S, o R aberto e o T. Sete. Oito se fala huit. Tem o som de U, o biquíni do U francês. O I e o T, huit. Nove se fala neuf. N, E, F, neuf. Dez se fala dis. D, I, S. E bastante complicado, porque tem muita coisa que não se pronuncia ou que se pronuncia diferente do que se escreve. Mas em francês tem muita coisa assim. Boa sorte para aprender tudo isso e até a próxima.